Não se afobe, nada pra já, ou na verdade, é pra agora? Então espera aí só um pouquinho que eu já volto logo pra bater aquele papo legal com vocês. Então, vem comigo agora? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela, sejam muito bem-vindos aqui no canal Coisas de Daniela. Aqui eu trago uma sinergia de informação, comunicação e o entretenimento para vocês. Então vamos bater um papo legal? Agora, pois é, você que vive apressado, correndo contra o tempo, não se apresse. Respeite o seu tempo e o tempo das coisas. Mantenha a calma sempre e não se sinta pressionado pelo relógio, gente. Gente, por que nós andamos com tanta pressa, hein? A sociedade contemporânea é marcada pela correria do dia a dia e pela constante mudança de cenários. O tempo todo. E a cada dia que passa, estamos ali dominados e pressionados pelo nosso relógio. Os prazos são muito curtos e os números de atividades crescendo, né? O ritmo social e o fluxo de informação que temos todos os dias são muito intensos, né? Eu então estou aqui me sentindo perdida e confusa. O que fazer? É muita informação, muita coisa pra fazer. A sociedade me cobra o tempo todo. Informação onde tudo parece acontecer rápido demais, gente. Onde parece que precisamos correr contra o tempo, obter sucesso na vida ufa. E se você está se sentindo confusa na vida, não importa a sua idade ou seu motivo. Se você está se sentindo confusa, sem saber pra onde ir, para onde volta, ou o que vai fazer da sua vida. Eu acho interessante vocês ficarem por aqui agora. É hora da gente bater aquele papo legal e refletir o que podemos fazer para mudar esse cenário e ser mais feliz. Com uma citação da nossa maravilhosa escritora Clarice Lispector, que encaixa perfeitamente essa busca constante nossa de correr contra o tempo. A citação dela é a seguinte. O tempo corre, o tempo é curto. Preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. Esse trecho de Clarice é muito interessante, né? Parece que o maior problema de todos nós hoje em dia é saber lidar com a questão do tempo, com a falta dele, né? O sentimento de que vivemos correndo sem nunca sair do lugar. Você já sentiu assim? Fala pra mim aqui nos comentários se você sente assim. O resultado dessa agitação acaba nos trazendo um desgaste físico e mental. Aquele cansaço gerado pelas exigências da nossa sociedade contemporânea, né? Que é muito competitiva, de muito trabalho em excesso e das pressões familiares. Você sofre aquela pressão no dia a dia? Aquela onde temos a necessidade de fazer muitas coisas o tempo todo? É rápido, tem que ser agora, não dá pra esperar. E quando paramos um minuto já nos sentimos culpados. Como se não tivéssemos direito ao lazer. A ter uma pausa para tomar o seu café tranquilo, né? Ou tranquila. Dar atenção aos seus filhos. Ter um momento bacana com seu amor. Poder ligar pra saber como um amigo seu está. Poder ter um tempo pra cuidar de você. E até mesmo ter tempo para se olhar no espelho e falar assim. Oi, tá tudo bem aí com você? Porque a nossa roda da vida gira conforme segue o seu dia. Às vezes planejamos o nosso dia todinho. Não deixando nenhuma hora vaga. E perdendo aquele tempo que poderíamos dar uma parada, né? Pra descansar, renovar o nosso corpo, a nossa alma. Pode ser uma pausa, como eu disse antes. Pra tomar um café. Ou pra conversar com um amigo. Pra almoçar com tranquilidade. Saboreando o alimento direito. Pra sentar-se numa poltrona. Assim como eu estou sentada. E ler um livro. Ou praticar alguma atividade de sua preferência, né? Porque por mais que o nosso tempo esteja todo comprometido. Eu preciso salvar o meu tempo e olhar mais pra mim. Pra minha vida e pra quem está todos os dias do meu lado e que me ama de verdade. A nossa sociedade, gente, está cada vez mais promovendo um estilo de vida muito rápido. Fugaz e com pouco tempo. Para refletir e até para respirar. Trabalhamos com quantidade de coisas e não valorizamos a qualidade de vida. Estamos em uma constante correria, né? Contra o nosso relógio. Pra chegar as horas em casa, né? Fazer o seu jantar. Pra você tomar o seu banho. Pra poder arrumar a roupa. Pra poder preparar a mala pra viajar pro dia seguinte em trabalho. Entre tantas e outras inúmeras coisas. E quando eu dou, pelo relógio. Já só faltam dez minutos pra eu poder descansar e dormir. Para na manhã seguinte, né? Voltar a repetir tudo de novo. Tudo de novo. Eu sei que é muito importante ter sua rotina. Poder também ter e exercer uma atividade. Eu sei que isso é importante para a nossa autoestima, né? Nós sermos úteis. Úteis, né? Termos trabalho e ocuparmos com alguma coisa. Eu não estou aqui pra criticar nada disso, né? Nem ter preconceito sobre esse direito que nós temos. Até porque nós precisamos do nosso trabalho, né gente? Para o nosso sustento. Para o sustento de nossa família. Isso também é importante. E muito necessário. Mas o intuito que eu trago hoje, neste assunto, né? Batendo esse papo legal aí com vocês. É mostrar que você também é importante. E que o nosso relógio precisa também ter uma hora. Para que você tenha um tempo para viver a vida de forma leve e prazerosa. Porque precisamos saber viver. O tempo passa muito rápido. E faz um turbilhão de mudanças na nossa vida. Temos muito a aprender sobre o tempo e com o tempo. Infelizmente, nós não conseguimos. E não podemos recuperar o tempo perdido. Mas podemos fazer o tempo seguinte ser o melhor de todos. Não é mesmo? O bacana do tempo é olhar para trás e ver o quanto mudamos para melhor. E que podemos fazer diferente no presente, no agora. E cuidar mais da gente. Da nossa vida. De quem nós amamos de verdade. E consequentemente, também, essas pessoas nos amam, né? O único tempo que é perfeito é o tempo de Deus. Ele faz as coisas acontecerem da forma mais linda e surpreendente que existe. Porque Deus é perfeito e cuida o tempo todo da gente. Então, se você tem separado o tempo para você relaxar e cuidar mais de você. Faça esse tempo acontecer, gente. Porque esse tempo também é importante de se ter. Pensa nisso. Muitas das vezes, os dias talvez sejam iguais para o relógio. Mas não para você e para a sua vida. Enfim, gente. Eu agradeço muito a você que está aqui comigo agora. Obrigada por tirar esse tempo aqui comigo para me escutar. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, um comentário bacana. Se inscreve no meu canal. Será uma honra te ter aqui sempre. E hoje eu deixo aqui para vocês um trecho dessa canção maravilhosa do nosso querido cantor Lenine. Que com certeza vale a pena para se ter grande reflexão de vida. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora. Vou na valsa. A vida tão rara. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Te desejo de todo o meu carinho. Tudo de melhor para a sua vida. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.